Renan na voz, o famoso cachorro louco É o Jobinho, ei, tá aí nada, bebê Esse bicho só vive rindo, meu irmão Perdoe as minhas risadas, é o mais nojo do vanil 25 lá em casa e fim de ano vai gerar Só as bebezinha peso querendo baratinar Com o cabelo na régua e o bigodão de neve Botada dos malvadão, aspiranha, cama e pede Vou descer de chaminé, no quarto das pilantinhas Teu presente é piroca e leite quente na chequinha 25 é natal, 31 é ano novo 25 é natal, 31 é ano novo Dia 25, tô sentando pau Dia 31, você se anda de novo Dia 25, tô sentando pau Dia 31, você se anda de novo Fode pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Fode pra caralho até chegar o carnaval Fode, foge pra caralho até chegar o carnaval 25 é natal, 31 é ano novo Dia 25, tô sentando pau Dia 31, você se anda de novo Renando beat, barulhando tudo cachorro DJ Willian, tempo no meu DJ 25 lá em casa e fim de ano vai gerar Só as bebezinha peso querendo baratinar Com o cabelo na régua e o bigodinho de neve Botada dos malvadão, aspiranha, cama e pede Vou descer de chaminé, no quarto das pilantinhas Teu presente é piroca e leite quente na tiaquina 25 é natal, 31 é ano novo 25 é natal, 31 é ano novo Dia 25, tô sentando pau Dia 31, você se anda de novo Dia 25, tô sentando pau Dia 31, você se anda de novo Fode pra caralho até chegar o carnaval Fode pra caralho até chegar o carnaval 25 é natal, 31 é ano novo Dia 25, tô sentando pau Dia 31, você se anda de novo Renando beat, barulhando tudo cachorro Inscreva-se no canal DJ Willian A mídia do momento